Começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop e vamos ao destaque de hoje. Stray Kids, Twice e NCT 127 podem vir ao Brasil. E o Na Chora durante a apresentação, duas membros de grupo feminino sofrem acidentes de carro. Essa e outras notícias você confere agora aqui no K-Pop News. Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop. Muito prazer, eu sou o Ricardo e vamos começar a edição de hoje falando sobre um fã que viu aí um caminhão descarregando alguns produtos com a identificação de Le Serafim e logo foi divulgado que o grupo irá retornar no próximo outono. Isso marcará aí o primeiro comeback do Le Serafim desde o debut e seu primeiro lançamento como um grupo de cinco membros. As embalagens também incluem as palavras Safire e Ruby. Embora não esteja claro a que essas palavras se referem, muitos fãs aí acreditam que são os nomes de versões do próximo mini-álbum do grupo. A agência apenas confirmou que o grupo está retornando em breve. Blackpink, New Jeans e Ivy lideram as categorias do Ciclo Shards na semana da 35ª de 2022. A Coreia Music Content Association divulgou aí os resultados da 35ª semana de 21 a 27 de agosto através do seu canal oficial. Segundo eles, Blackpink, New Jeans e Ivy alcançaram aí várias vitórias na 35ª semana. Primeiro, Blackpink liderou aí o gráfico global de K-Pop por duas semanas consecutivas com Pink Venom e também liderou aí o gráfico social 2.0. Também vale ressaltar que isso significou que o grupo venceu aí o BTS que vinha vencendo aí as 75 semanas consecutivas e liderou a categoria 2.0 do gráfico social. Enquanto isso, o New Jeans está aí no topo das paradas digitais de streaming há duas semanas com a faixa do título do álbum de estreia Atentio. O grupo Ivy liderou aí três categorias com álbum, varejo e download com seu terceiro símbolo After Like. Surge boatos de que o Solista Roots tem sua vinda ao Brasil em 2023 confirmada. Falta apenas confirmar os locais. Também foi dito que o NCT 127, Stray Kids e Twice estão negociando possíveis passagens pelo país para o ano que vem além dos boatos de que Blackpink irá participar do evento de tal em São Paulo. A cantora Yuna começou a chorar durante sua apresentação em um festival da MTV depois que ela fez aí uma performance ela começou a chorar e o namorado dela, o Dan, vendo a situação, foi lá consolá-la. Dan então disse aí aos membros da plateia, abre aspas Vocês nos deram tanto amor, então eu acho que a Yuna ficou sobrecarregada de emoções. A Yuna que eu conheço se sente muito grata por cada pequena coisa. A Yuna é muito grato a todos vocês. Eu também sou grato a vocês. Fecha aspas. A Yuna disse depois da fala de seu namorado, abre aspas Vou trabalhar duro em minha música, dança e performances de palco. Vou retribuir trabalhando duro. Fecha aspas. Disse a cantora aí ao seu público. A Starship confirmou que duas membros do WJSN se envolveram em um acidente de carro. A agência explicou que as duas membros que estavam no carro, assim como o gerente, não ficaram gravemente feridos. Mas foram transferidos aí para a sala de emergência para receber diagnósticos e tratamentos adequados. A Starship ainda continua a explicar que ambos os membros não têm fraturas, mas precisa de tratamentos adicionais e tempo para se recuperar à estabilidade devido às dores musculares e algumas contusões. A agência ainda disse que eles irão dar prioridade à saúde dos membros e do gerente. A Dream Cat Company confirmou que as garotas do grupo Dream Cat voltará em outubro. Isso marcará aí o primeiro retorno do Dream Cat em aproximadamente seis meses, desde o lançamento de seu segundo álbum completo, Apocalypse Serve Us, em abril. Também foi divulgado que o Mamamoo terá o seu comeback em breve. E com as imagens do Jackson 1, do GOT7, para edição de setembro da revista Vogue, Thailand, a gente encerra a edição de hoje. Se inscreva aí em nosso canal, deixa seu like, quer ouvir as melhores músicas de K-pop? Acesse aí o site da melhor rádio de K-pop do Brasil, fmkpopheats.com. Eu sou o Ricardo, é sempre um prazer ter você por aqui. E a gente se vê!